A Casa de Carnes Avenida já está preparada para te receber nas festas do fim do ano com muitas novidades, muita coisa boa e quem vai falar para a gente sobre isso é o Hermes. Hermes fala para a gente quais são as opções, o que as pessoas podem encontrar aqui na Casa de Carnes Avenida para as festas de fim de ano. Bom dia, Deníris. Então, nós estamos com uma linha completa de festa, assados, pessoal preparar na casa, churrasco. Então, tem uma variedade grande de produtos para você fazer a sua ceia de Natal, o dia de Natal, o cabelão churrasco, tem as carnes preparadas, temos também a linha de recheados, carnes recheadas nossas. A qualidade é muito boa. Para quem busca facilidade mesmo, porque você tem bastante coisa que já é pré-pronta aqui na Casa de Carnes Avenida. Isso, Deníris. É o pessoal chegar, já apanhar no forno, ficar tranquilo, depois só se servir. O Hermes fala para a gente como é que está o preço dos produtos para quem quer fazer uma ceia. O ano foi difícil, a gente sabe que as pessoas estão passando por algumas dificuldades. O preço aqui está bom. Então, Deníris, a carne teve uma alteração muito forte esse ano, que no decorrer do ano subiu muito. Mas a gente conseguiu trabalhar com a margem que consegue ter um produto bom, de qualidade, com preço excessivo para o cliente. Então, nossos produtos são bons, mercadoria boa e preço atrativo. Muito bom. Agora fala para a gente, tem muita gente que gosta de uma leitoinha assada, carneiro. Você tem tudo isso disponível também, né? Tem, temos a leito, o carneiro, tem a leito já temperado se quiser, o carneiro temperado para a grelha ou para fazer no forno, pernil. E também, fora isso, a linha dos recheados que nós temos, né? Como é que está sendo o atendimento, o horário de atendimento nesse fim de ano? Então, a gente está mantendo o horário normal, né? Que é das sete da manhã às oito da noite, vamos trabalhar normal. E nos domingos até as duas da tarde. Bom, quem ainda, então, não preparou, não encomendou a sua ceia, não sabe ainda o que preparar, vem para a Casa de Carnes Avenidas, que opções aqui não faltam. Isso, muito bem, Deníris. Vamos aqui em qualidade e preparando para atender todo mundo. Tá bom? Muito obrigado.